Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo será, adivinha o país dos jogadores, mas antes, para ajudar deixa o like e se inscreve no canal, por favor. Isso vai ajudar muito a engajar o vídeo. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Galera, obrigado por chegar até aqui. Continue assistindo esses dois vídeos. Valeu!